Olá turminha, terceiro ano, vamos compartilhar da palavra de Deus, Salmo 128, 1, olha o que nos diz o Senhor, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, bem-aventurado aquele que cumpre os mandamentos do Senhor, então vamos cumprir o mandamento do Senhor. Alunos, professora Cleide N, trabalho do Centro Educacional Gênesis, com a turminha do terceiro ano do ensino fundamental. Alunos, nossa aula hoje é de língua portuguesa, livro de língua portuguesa, nossos alunos, nosso livro de língua portuguesa, nas páginas 98 e página 99, nós vamos estudar as letras G e a letra J, J, letra G e letra J. Olha só o que é nos dias, na página 98, a letra G representa o mesmo som que a letra J quando é seguida das letras, o mesmo som a letra G tem, mesmo que a letra J quando é seguida de E e I, quando é seguida de E e I, elas têm o mesmo som. Agora observem, vamos olhar aqui no quadro, aqui eu tenho a imagem da letra G. A letra G, a letra G, quando a palavra tiver, agem, igem, ugem, exemplos, miragem, origem, elas são escritas com G. Olha aqui, olha aqui. A letra G, agem, origem, igem, elas são escritas com G. Alunos, quando as palavras observem o acento, quando as palavras são acentuadas e tiverem ajo, 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 ajo e ugem, elas são escritas com G. E aí observem que elas vêm acentuadas. Olha só os exemplos. Presságio, colégio, são escritas com G. Alunos, a letra J, a letra J, quando a palavra for escrita com J, todos os derivados são escritos com J. Alunos, nós precisamos conhecer as palavras para escrever corretamente. Agora vocês vão realizar as atividades das páginas 98 e 99 e em seguida faremos as correções.